Música As comissões de educação, cultura, esporte, lazer e de cidadania e direitos humanos realizaram reunião conjunta para tratar de vagas existentes nas escolas municipais e destinação de novas estruturas físicas aos alunos. Para isso, os parlamentares receberam a promotora regional de educação, Rosângela Corrêa da Rosa. Mas, conforme a promotora, 900 crianças aguardam vagas escolares no município. Na verdade, o direito à creche, se houver necessidade, se a família solicitar, é um direito da criança, né? Do zero aos três anos. Não é obrigado a família colocar na creche, mas se houver a necessidade, seja para frequentar como escola, para o desenvolvimento da criança ou porque a família precisa para fins de trabalho, é um direito. E os levantamentos estimam em torno de umas 900 crianças que ainda aguardam. Muitas, muitas foram colocadas. O atendimento de Santa Maria cresceu muito. A gente estima que Santa Maria já está quase nos 50% de oferta, como exige a meta do Plano Nacional de Educação, mas a demanda aumentou muito, né? Então, essa questão é um grande desafio. A promotora explanou aos parlamentares as ações que a Promotoria Regional de Educação está fazendo para tentar sanar essa problemática. O Ministério Público, através da Promotoria Regional de Educação e da Promotoria Cível do Patrimônio Público, fizeram um termo de acordo com o município para, num prazo bem exíguo, construir cinco escolas de educação infantil. Três delas estão em construção, duas delas a empresa paralisou, né? E está num processo de verificação da responsabilidade da empresa. Então, isso termina atrasando as obras, né? E aí, a ideia que foi discutida com os vereadores é da locação de espaços, pelo menos nessas comunidades, até completar essas obras para a implantação e atendimento dessas crianças. O presidente da Comissão de Educação foi um dos proponentes dessa alternativa paliativa, até que a construção das creches seja totalmente concluída. Acho que essa alternativa é uma possibilidade que nós tivemos, que surgiu nos nossos encontros com o Executivo e com a Promotoria. É uma possibilidade que existe até que a gente não consiga realmente fazer com que as creches que estão em andamento em Santa Maria, cinco creches, né? E sejam, no caso, realmente construídas para atender essa demanda. A princípio, é um paliativo esse aluguel, né? Tem que ser bem avaliado desses espaços, para que realmente nós possamos atender todas as crianças que, conforme a necessidade das famílias, estão aí aguardando um espaço para poder estudar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto